Sente que meu jeito te incomodou, mas eu não dou a mínima, sua cara de ciúme te entregou. E o programa continuou na mesma vibe, na mesma pegada, hoje com a presença do Rebeldes, que é muito legal. O programa no primeiro ano não teve muitas participações, agora a gente tem convidados praticamente todos os sábados. Convidados super legais, já passou do professor Splash, que foi aquele cara que se jogou lá de cima na piscina, até Latino Kelly Key, toda essa rapaziada, Luan Santana encerrou o nosso ano no passado. E agora a gente começa com o Rebeldes, muito legal, eles vão cantar duas músicas. O que eu mais gosto do Legendário é o Vale a Pena Ver Direito. Eu rolo de rir... Na verdade, com esse tipo de programa do Mion, eu já rolo de rir há muito tempo, né? Essa programação de analisar as coisas que ninguém repara, né? A gente já participou algumas vezes, o Mion sempre nos recebe muito bem, o Mionzinho, a galera toda. E eu acho que o Vale a Pena Ver Direito é um dos quadros preferidos, a gente dá muita risada com ele. E o Mion é uma figura muito engraçada, né? Ele usa aquelas gírias, ele usa aquele jeito malandro de falar. Ele é uma pessoa que é muito divertida, então o programa é bom assistir por isso, por ele e por causa dessas palhaçadas todas que ele faz com a gente. A gente ainda te pega, Mion. Aparece lá na Rec. 9 que você vê. Às vezes eu pareço estar perdido em um mundo que não faz sentido. Eu sempre fico com medo de ficar porquê no meu canal na TV, mas eu acho que eles vão pegar leve dessa vez. Eles analisaram tudo, pô. Já tá mal tempo analisando eu e a lua, tudo o que acontece. Já tô acostumado, já. Tô tranquilo, já. Tô nem um pouco nervoso. Vou zoar junto com eles, hoje eu vou zoar. Vou zoar eles. Minha filha é apaixonada, assim, sabe? Adolescente ama, né? Eu sou super fã. Fiz um show aí em algum lugar. Eu não lembro o lugar, enfim. E eles estavam presentes, assim, porra, um público imenso, gigantesco, assim. Fiquei super amarradona no show, muito maneiro, muito legal. Preza, vocês acabam de ganhar o Disco de Ouro. Disco de Ouro? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. Vocês criaram o Disco de Ouro, galera. Olha aqui, ó. Tem um pra cada um. Vocês vão, agora, vocês fazem parte da história da música brasileira. Gente, isso daqui é de vocês. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas pra eles. Muita diversão mesmo, super tranquilo com a gente. A gente vem aí pra se divertir, tudo tranquilo. A gente se sente em casa, né, no programa deles. Segunda vez que a gente tá vindo. Estamos aí pra se divertir. Eu acho muito legal, acho que é uma força a mais também pro programa. E eu sei que eles são super esperados, assim como a nossa reestreia. Então, tá unindo tudo, acho que vai ser uma super reestreia. Acho que vai ser bem divertido, como sempre. A gente vai joar um pouquinho com o Mion e com o Mionzinho. É sempre divertido participar. E a gente vai tocar a primeira vez que a gente tá trazendo banda, né? Um dos maiores fenômenos dos últimos tempos. Cantando pra gente a banda Rebelde! E aí, parou, temperou! Vamos lá! Foi, 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 foi. E mais além do que eu estou Meu caminho já brilhei Só me resta agora atravessar E com o mundo contra nós Como é que é? Podemos ir Canta! Rebelde, chegou a minha vez O que sou, ninguém vai mudar É desse jeito que vou levar A vida passa, não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que sou, ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser É hoje para sempre